Sim, camaradas, o PSD ainda espera o diabo, da mesma forma como nós ainda esperamos o apelo de Passos Coelho ao voto no PS. Parar, recuar, desfazer, é e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles, entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados velhos do rostelo. Apresentamos-nos a este desafio com confiança de que existe reconhecimento por parte dos portugueses do trabalho que foi feito e da nossa capacidade para desenvolver o trabalho que falta fazer. Esta é precisamente a confiança que falta à direita. A direita mostra-se tão envergonhada da sua história recente que numa tentativa de se unir teve de ir ao baú recuperar um projeto amarelecido pela antiguidade de mais de 40 anos. Com este truque, PSD e CDS pretendem fazer esquecer o período que governaram juntos entre 2011 e 2015, quando cortaram salários e pensões, fizeram explodir o desemprego e a dívida pública, aumentaram os impostos e privatizaram sem acautelar o interesse público. Esse é o legado recente do PSD e do CDS. Não é uma recaustada AD criada à pressão que pode esconder o Estado em que está o seu principal parceiro, o PSD. A verdade é que ninguém conhece o seu projeto para o país. Ao fim de mais de ano e meio sob a liderança de Luís Montenegro, temos o vazio. O vazio de projeto, vazio de liderança, vazio de visão. É o vazio da credibilidade, vazio da experiência e, como todos já percebemos, vazio de decisão. O vazio de decisão sobre a solução para a TAPA em 2020. O vazio de decisão sobre o novo aeroporto. O vazio sobre a decisão sobre a linha de alta velocidade de Porto-Lisboa. Mas, camaradas, a política tem horror ao vazio. Foi para ocupar o vazio, que é hoje o PSD, que cresceram dois partidos à sua direita. A Iniciativa Liberal e o Chega, ambos filhos da austeridade de Passos Coelho. A Iniciativa Liberal e o Chega, ambos filhos da austeridade de Passos Coelho.